Ai, ai, eu não sei quantos dias se passaram já, eu ainda estou nesta pequena vila e, bom, por onde eu saio aqui nem lembro mais, aqui ó, passei tanto tempo dormindo aqui nessa casa, muito obrigado pela hospitalidade, embora não tenha ninguém por aqui, mas ainda estamos na nossa busca da nossa vila, que se eu não me engano é aqui perto, e, olha só, tem alguns Parasaurolophus aqui, tem uma manada de Triceratops, olha que bonito, Triceratops, Parasaurolophus, alguns cavalinhos aqui também, até com um filhotinho junto, um Brachiosauro lá no fundo, muito bom galera, muito bom. Vamos andando aqui mais pra cá, tem algumas coisas até pra gente pegar aqui ó, me desculpe quem está plantando, se bem que eu acho que eu estou cheio, estou lotado já de tudo que é coisa aqui, a gente já tem comida, está tranquilo galera, eu acho que a gente nem precisava fazer isso aqui, e rapaz, faleceram ali os dois ó. Vamos lá, vamos ir por aqui mesmo, temos que ficar de olho, e a gente não pode demorar muito também, porque a gente tem a nossa própria vila, nosso próprio castelo, que dá exatamente pra lá, você não pode esquecer pra onde é, E bom, tem um pântano aqui do lado, então eu vou ter que ficar de olho, porque eu sei que dinossauros venenosos habitam os pântanos, aqui do lado nós temos um estegão, passar do lado dele aqui, beleza, mas por enquanto está tranquilo. Vamos tentar flanquear, ó, tem mais um estego ali ó, e um para ali em cima, e tem uns galimimos ali ó, que legal, vamos tentar domesticar um deles, se bem que a gente tem que pegar filhote né, tem que ser filhote, não adianta, tem que ser filhotinho pra gente treinar desde pequeno, um grandão não dá certo, mas olha só, ó falando de filhotinho tem um ali ó, e caraca o filhotinho desmaiou, vamos atrás dele, vem aqui filhote, vai ser muito bom, ó caraca o outro caiu ali, Eita nossa, um anquilossauro aqui ó, eita, um anquilossauro aqui ó, eita, um anquilossauro e seu filhotinho, caiu, eu vou tentar salvar, pera aí, deixa eu te ajudar aqui, não posso te deixar sozinho aí, coitado, eu ia pegar o teu filho, mas vamos deixar quieto, pronto, ó, qualquer coisa ela vai pro lado agora, essa mãe solitária, beleza, vamos andando aqui, Vamos ver, ali tem mais alguns galimimos, tem comida pra cá, beleza, vamos lá, tem um zumbi ali em cima que tá olhando pra mim, o que foi zumbi? Quer encarar? Tomar essa então, mais uma na cabeça, outra, e já era, desmaiou, eu acho que eu nem precisava gastar flecha, mas tudo bem. Ih rapaz, andei mais pra frente aqui ó, e olha só, temos alguns raptors ali na frente, eu vou ter que fazer a volta aqui, vamos por aqui, os dinossauro não param de cair aqui na areia né, deve ser a areia movediça, é piadinha. Nossa, tem mais um lá do lado lá ó, o Volosiraptor, tem um bem aqui na frente, e opa, vamos dar a volta, vamos na manha aqui, calminho, opa, tô escutando, tô fazendo barulho, será que tão me rastreando, me perseguindo? Só que não, senão já teriam vindo, ali ó, ai ai ai, e o cara tá subindo na árvore, nossa, nem a árvore vai me proteger, e ali do outro lado tem mais, caraca, o que eu faço agora? E olha ali ó, um plazio, olha que bonito, dois plazios aqui, vamos ter que atravessar, vambora, foi, será que eles vão vir na minha direção? Não, não, tá tranquilo, caraca galera, plazios, olha que legal, e ó, tem uma carca, nossa, não é uma carcaça, é uma ossada, opa, é o ninho deles, é o ninho deles galera, vocês viram um ovo ali? É o ninho deles, vamos dar a volta, vamos deixar quieto, vamos deixar quieto galera, vamos sair correndo a toda velocidade, eita, perigoso aqui, tá perigoso, Vamos pelo cantinho, vambora, tem uns afogados ali embaixo, então a gente vai ter que desviar deles aqui, rapidão, só deixa eu fazer uma coisa aqui que eu vou precisar Vamos tirar esse fogo aqui, se bem que fogo é útil pra gente espantar, né, esses bichos, tem alguns que tem medo de fogo, sim galera, medo de fogo Aí, vambora, eu sei que eu vou gastar aqui, mas depois eu pego, não tem problema, aí vamos lá, ih rapaz, muito alto Mais um? Aí, agora sim, caraca, estamos subindo a montanha aqui, frenético, 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 e tinha um aqui em cima, e aí, olá, tudo bem? Só estou de passagem, eu quero enxergar, ai, tem mais, olha ali, nossa, é uma galera ainda, e eles estão, e me viu, e me viu, e me viu, sai, nossa, foi atacar o outro ali, vamos aproveitar, desculpa aí bichinho, vambora, 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 vambora Corre, vamos sair correndo, estou na velocidade, vai, 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 galera, tá sinistra a coisa, tá cheio de ninho aqui, ó, onde é que eu fui me meter? Ai, socorro, corre galera, corre, 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 aí, eles estão ali ainda, ai, tá vindo atrás de mim, vai, 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 desce, desce, aí, beleza, vamos com calma, na cautela, aí, caraca, pulei, Toma, consegui, escapei, galera, escapei, olha eles ali, ó, valeu, falou, cai aí, rapá, tô safe já, bichanos, consegui fugir deles, galera, aí, olha eles do outro lado ali, boladaço, os caras boladaço ali, eita, nossa, entrou na água, corre, 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 opa, chega de brincar, né, chega de brincar, ali, ó, Vambora, tô vendo o deserto, é a vila do deserto, galera, que eu quero chegar, vocês sabem, vamos lá, os bichos estão atrás de mim ainda, não podemos dar bobeira, vou soltar aqui, ó, cai na água, certinho, perfeito, vambora, aí, chegando aqui, um pouco do lado, aí, fiz uns parkour louco, e beleza, Olha só, tem um dique ali, não é? Eu acho que é, tem um ovinho aqui, ah, são deles, mas eu não vou pegar, como eu falei, a gente tem que chegar na vila, não podemos, Olha os bichanos, essa taruguinha aqui, ó, que legal, haha, eu sabia que era um dique, é, um ninho, e, enfim, como eu tava falando, a gente não pode se distrair, eu sei que os dinossauros são muito bonitos, Mas a gente tem que chegar logo na vila, aí, galera, tá ficando de noite já, cadê essa vila? Ali, eu tô vendo uma coisa, é uma vila ali, ó, será que é a vila do deserto? Nossa, e aqui pro lado? Depois de muito tempo? Será? Ah, caraca, ainda por cima, conseguimos chegar, enquanto estava de dia, agora que tá ficando de noite, e agora que vai ficar complicado a coisa também, vambora, é a vila do deserto? Não me parece ser a vila do deserto, que barulho é esse? Que barulho é esse? É aqui em cima? Ué? Ó, ah, aqui, ó, nossa, é uma família de anquilosauros, e eles têm um ninho, e tá ficando muito escuro, não, tá ficando escuro demais, vou ter que chegar naquela vila, vambora, ainda estamos aqui como andarilho, eu vou ter que tomar cuidado agora pro estilo, pro moza, qualquer coisa que seja, não atacar a gente, plesio, porque aqui o mar, ali tem um, ó, eita, nossa, nadando aqui, Olha que bonito, a gente tá bem aqui embaixo da água, já tem um plesio ali, e eu tô ficando com fome, vamos comer um pãozinho embaixo da água mesmo, ó o bichão ali, ó o bichão ali, eita, nossa, o tamanho do bicho Pronto, cruzei em cima de um aqui do plesio, eita, o plesio vindo, ele tentou me morder, e ó um afogado ali, ó, e aí afogado, beleza? Nossa, que susto, que susto Caraca, são lhamas, o que que duas lhamas tão fazendo aqui? Ah, a gente pode trocar algumas coisas, mas muito obrigado, eu só quero chegar sem salvo ali do outro lado, e eu tenho que cuidar porque ali embaixo, ó, já tô vendo dois Ah, como é que eu vou fazer, galera? Beleza, é aqui do lado Vamos lá, vamos soltar, ai, o esqueleto, ai, nossa, o esqueleto ali, véi Calma, esqueleto, tranquilo, tranquilo, tá, ele tá embaixo da água, não vai atirar Vambora, vamos arriscar, foi Meu Deus, olha os bichos ali Tá, tranquilo, tá tranquilo Vamos nadando Caraca, nadando no meio do perigo Ah, a gente vai chegar Não, a gente vai chegar, será que foi uma péssima ideia? Eu tô sentindo que foi uma péssima ideia, galera, sério Certamente que sim Vou chegar, galera, vou chegar É aqui na frente Cheguei Ah, finalmente consegui chegar aqui, galera Muito bom, mas essa aqui eu acho que não é a vila ainda Eu vou até dormir aqui, galera, rapidão Já acordamos aqui E olha só Olha que legal Olha que maravilha Tem até uma esmeraldinha aqui, muito obrigado Esmeralda do caos Essa referência Eu não acredito, encontrei a esmeralda do caos E não tem ninguém aqui, velho Que isso? Essa vila aqui deserta Eu só queria encontrar uma vila gigante de deserto Só isso Opa, tô vendo um cidadão ali Tô vendo um cidadão Tô chegando É, isso aqui é uma vila de floresta, galera Não é uma vila de deserto E olha só o cara aqui, um caipira Salve Estou aqui, por favor, querendo procurar A vila do deserto Poderia me informar Olha só essa casa de argila aqui Não sei do que que é Sinistro, galera Sinistro Mas muito bom Pelo menos a gente conseguiu chegar em um local aqui Tem um parasaurolophus ali do outro lado Tem uma torre aqui De repente O gatinho aqui, gatinho bonitinho Vem aqui, gatinho Vem aqui Foi embora já Mas não é o nosso objetivo ainda A gente tem muito o que explorar Tem muito local pra gente ir De repente mais pra frente ali, ó Ou eu já vou indo pra esquerda também Pra não me perder muito, né E eu vou ter que atravessar esse Olha os caras aqui, ó Olha os afogados aqui E eu vou ter que atravessar todo esse Lago gigante Ou é mar, eu não sei Mas vamos lá Dar uns tapos aqui nesses bichos Sai pra lá Vamos lá Incomodar outro aí Beleza Vou ficar por aqui ainda Vou dar mais algumas exploradinhas Olha só Tem outro andar aqui Aí depois a gente vê o que que faz, né Mas bom Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça aí De deixar o seu likezão E principalmente Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Vocês viram o que eu vi? Alguém foi devorado aqui Caraca, velho Foi um mosasauro mesmo Olha o tamanho do bicho ali, ó Curi, galera Curi Volta, volta, volta Volta que tá perigoso Eu tô ouvindo Ah, tá É a vaquinha ali Caraca, galera Mó susto, velho Vocês viram o bicho saindo da água Para pegar alguém Mas enfim Ô, que barulho é esse? Caraca, escutei um chiadinho baixo Mas enfim Valeu a todos Muito obrigado Até mais e tchau Perigoso, galera Perigoso E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri